Fala galera, se inscreva no canal, deixa seu like, bora pras notícias do futebol carioca, do Brasil, é uma bomba que explode no Rio de Janeiro, vem com a gente, é uma bomba de alegria, vamos lá galera, eu quero ouvir todo mundo gritando, quero ouvir todo mundo cantando, pode gritar, pode chamar, chama, chama o caçador, que a fé está soz! É isso aí galera, chega de fake news, chega de notícias maldadas, vamos lá galera, comemora, pode gritar, vem que tem, é os moleque de xerém, vem que tem, é os moleque de xerém, é isso aí mesmo galera, Marcela é tricolor, Marcela está de volta às laranjeiras, Marcela é do Flusão, pode gritar, Vamos lá galera, se inscreva no canal, deixa seu like, vem com a gente, Marcela é Flusão, Marcela é tricolor!